Música Alimentos gourmet, fast food, congelados e uma infinidade de outras opções existem no mundo da gastronomia. Mas será que em meio a tudo isso a gente para para pensar em qualidade e segurança do que come? O Fórum Pensamento Estratégico deste mês foi sobre isso. Esse é um tema que é super de moda, na verdade nós tivemos agora, essa semana foi celebrado o dia mundial da alimentação e segurança alimentar e segurança dos alimentos é um tema que está super de moda. Então não é só para os alunos da Unicamp, nós trouxemos aí, várias faculdades foram convidadas, autoridades, pessoas da área pública. Um resgate histórico do Brasil foi feito, que saiu do mapa da fome em 2012, alcançando duas metas da ONU. Cortar pela metade o número de pessoas passando fome e reduzir esse número para menos de 5% da população. Nesse sentido, a criação de políticas públicas foi essencial. Décadas, séculos de um país onde a grande parte da população brasileira ainda vivia o contexto da fome. Direta, mais de 25% da população em fome, indiretamente mais de 50% da população vivia em condição de fome. Então as principais políticas, essa política mais coordenada, mais ativa, elas surgem nos anos 2000 e para combater esse flagelo da fome. Manter essas políticas e fazer com que elas de fato funcionem também ganhou espaço na discussão. O direito humano à alimentação adequada é um direito constitucionalmente previsto. A lei maior, a carta magna do Brasil, prevê o alimento como um direito fundamental da pessoa humana. E daí a importância de que isso não seja apenas uma declaração retórica, que isso possa chegar à vida cotidiana das pessoas e que a justiça possa ser um espaço de luta para a implementação desta e de outras promessas de cidadania que já estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que infelizmente ainda distantes de grande parte da nossa população. A preocupação com a fome não é exclusiva do Brasil. Erradicar o número de pessoas sem alimentação adequada é uma prioridade mundial. São muitas políticas que têm se desenvolvido, principalmente as mais efetivas têm sido programas de transferência de rendas para que as pessoas possam ter os recursos para acceder aos alimentos. Então, tem programas como o Programa Bolsa Família e muitos outros países também, no México, na Colômbia, no Chile, tem programas muito efetivos para isso. De um lado, a preocupação em primeiro garantir o alimento. De outro, o exagero da alimentação exclusivamente industrializada. A que se deve esse aumento? Essa foi uma das pautas do debate da tarde. Eu acho que tem uma questão da transição econômica também, as pessoas têm mais disponibilidade de renda para comer fora de casa. Tem a questão do mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas estão trabalhando e o fato das mulheres... Teve uma mudança importante social e as mulheres saíram de casa do ambiente doméstico, cada vez mais para trabalharem fora. Então, isso também contribui para que essa alimentação fora do lar aumente. E tem o marketing nutricional muito forte, essa questão dos serviços de alimentação, como marketing extremamente, às vezes até agressivo, que faz com que as pessoas também busquem cada vez mais esses alimentos industrializados e comerem fora do lar. As consequências dessa má alimentação e os riscos de uma manipulação errada também entraram na conversa, bem como possíveis soluções. Existem dados que mostram que quem consome mais alimentos industrializados ou alimentos processados tem um risco maior de desenvolver obesidade e, consequentemente, as doenças relacionadas a essa obesidade. E também o que a gente observa é que muitos estabelecimentos cometem muitas falhas na manipulação de alimento, então tornando o alimento fornecido, produzido arriscado. Então, o consumidor que tem o poder de escolha, ele tem que saber fazer a melhor escolha e a escolha adequada em relação a isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri